Oi! Você está assistindo mais um vídeo aleatório nesse canal. Seja bem-vindo! Beijo na testa! Falei que eu não tenho privacidade nessa casa. Eu vim tomar banho. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Bicho! É todo dia assim, gente. Todo dia. Vocês falam que gato não é carinhoso, né? Que gato não dá atenção. A gente nunca mais vem no banheiro sozinho. Às vezes eu sento aqui, igual eu tô fazendo agora, de roupa mesmo. E aí ele veio pra eu suprir minha necessidade de te dar carinho. Ah, você tá me dando banho. Eu ia fazer isso mesmo, mas agora que você tá fazendo, eu acho que eu não preciso mais. Me ouviu chamar seu nome, eu não sou difícil de encontrar. Diz onde você tava ontem, tu é tão difícil de encontrar. E eu jurei que não ia falar de amor, mas tem seus rastros em todo lugar. Que me perseguem por onde eu vou, que me perseguem. Será minha obsessão, vivi esses anos em vão. Queria olhar nos seus olhos e expiar sua intenção. Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui, né? Eu vou usar como espelho. Eu uso muita coisa pro meu cabelo. Olha só, vou mostrar. Esse aqui é um shampoo que eu recebi da Vela. E lá atrás um creme. Aqui é o pote da Ruby Rose, mas na verdade tem um monte de cremezinhos que vêm na tinta da Qualestol. Eu uso esse aqui por último como condicionador, porque ele deixa muito pouquinho volume no meu cabelo. Esse aqui já acabou e a Ju colocou a violeta genciana dentro. Então tá roxo. Eu gosto desse shampoo aqui. Cabelos secos, natura. Esse aqui eu não sei, mas eu sei que não é o conteúdo original. Eu gosto de ficar reaproveitando o pote quando eu vou organizar. Então eu pego uma coisa e coloco em outra. Às vezes o shampoo vem, ele é bom, mas o aplicador é ruim e eu boto num negócio melhor. Aqui acabou. E esse aqui também, que eu recebi da Vela, que eu tô usando. Mas o que eu tô querendo dizer mesmo, é que o segredo não tá necessariamente nos cremes que a gente usa, tá? E você fazer esse movimento aqui, ó. De enluvar bem as mechas, ó. Você vai selando as cutículas do cabelo e eu faço isso até as pontas. Você vê que o seu cabelo na hora ele já fica mais macio. Se você não fizer isso, o creme não penetra muito bem no cabelo, então não dá muito resultado. Eu tô tendo que ter cuidado redobrado por causa dessa arte que eu fiz aqui, ó. Que agora eu tô tudo vermelho na frente e cagou com o meu cabelo. Tá cagado. As pontas parece uma vassoura, tem hora. Mas eu tô morrendo de dó de cortar. Eu não queria cortar nem um pouquinho. Dá uma dó. Olha só, as pontinhas elas vão ficando tão finas quando eu enxergar o cabelo. Vocês vão ver. Tadinha das minhas pontinhas. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Gente, eu tenho um costume. Me fala aí se você tem esse costume também. Independente de estar frio ou calor, eu gosto de tomar uma ducha assim na hora. Um segundo de água gelada no couro. Tipo, eu coloco no mínimo. Bom, bom, delícia. Muito bom. Teve uma vez que eu tava andando no banheiro do meu pai e eu sou desse tipo de gente. Gosta de passar perfume dos outros, assim, só pra ver qual que é a vibe. Eu adoro usar coisa que não é minha. E aí eu vi o perfume dele dando mosca lá e... E eu achei muito bom, cara. Ficou, tipo, perfumado por muito tempo. E aí quando eu fui usar aquela blusa de novo, tava cheirando perfume. É isso que eu procuro. Eu quero, tipo, ficar cheirando perfume. Ele é da... Ele é da Boticário também. Eu não lembro. Minha mãe tinha falado. É A, K, A, W, A... Vou perguntar. Oi, mãe. Como é que é o nome do perfume do pai? Zahad. Z-A-A-D. Zahad. Ah. Obrigada. De nada. Nossa, igualzinho que eu disse. Tudo bem. É isso aí. Então, me fala aí embaixo se vocês acham que é esquisito. Porque eu perguntei pra Ju e ela falou assim. Ah, meio estranho, né? Você ter o mesmo cheiro do seu pai. Mas ele é bem cheirosinho. Vou me maquiar. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Eu nem sei, pra falar a verdade pra vocês, o que eu tô fazendo nesse vídeo. Porque eu ando muito confuso, sabe? Eu fiquei esse final de semana me sentindo muito triste. Sei lá. Eu acho que a quarentena tá mexendo muito comigo. Porque eu ando muito instável, tá ligado? Eu tô trocando de humor, assim. Como se realmente fosse aquela bipolaridade bem estereotipada, sabe? Bom dia! A vida é linda! Eu vou viver! Eu não sei, mas eu sou chora, eu sou idiota. E eu não sei como reagir. E eu tô muito triste. É porque eu não sei o que fazer da minha vida, sabe? Eu não sei o que eu me segui. Eu vou ser tipo uma velha chata. E eu sei lá. E as músicas já são muito antigas pra mim. Eu não sei a gíria que o povo tá falando. E eu assisti aquele vídeo muito velho ontem. E parecia aquelas roupas que usava na minha adolescência. E era horrível. Mas era na sua adolescência. É porque eu tô ficando velha, né? Você vai me trocar por uma novinha? Não, uma novinha já sou eu. Não tem como eu trocar você por uma novinha. Não, você tem... É verdade. Quer pedir uma pizza? Parece que eu vivo de pira. Tá ligado? Eu acho que é isso. O tempo todo eu tenho pira. Mas eu acho que é porque eu tô muito tempo em casa. Às vezes eu esqueço do efeito quarentena que tem na pessoa. A propósito, me conta aí como é que tá sendo a sua quarentena. Porque a gente compartilhando como é que tá sendo os efeitos quarentena. Porque não é mole. Não é mole, né? A gente tem que ficar em casa. A gente tem a nossa liberdade privada. A gente tem medo de sair na U e morrer. E tem medo que a nossa... Pelos nossos familiares também. Pela galera mais velha. Pelos grupos de risco que tem na nossa família. E a gente... Caramba, né? Eu imagino que agora que tá chegando na metade do ano que a gente tá em julho. Tá começando a pesar também o fato de que a gente fez um bilhão de planos pra esse ano. E todo mundo faz um monte de planos, né? E a gente sempre acha que vai ser o ano da nossa vida. Esse ano, finalmente, pra mim, as coisas estavam se ajeitando. Eu tava superando todas as coisas. Eu ia casar, né? Depois de ter assumido o meu relacionamento com a Ju. Teve várias viagens, né? Nossa, que foram canceladas por causa desse lanche de quarentena. E eu, gente, eu sou filha de pais separados, né? Então eu sempre morei, cada época, numa casa de alguém. Eu sempre falo, ah, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, o meu pai não sei o que lá. E eu nunca especifico, né? Mas eu tenho dois pais. Pai de sangue, que ele mora no Mato Grosso do Sul. Tem o meu pai, que não é de sangue, mas é de criação, de coração. E ele... Eu também chamo de pai. Eu chamo os dois de pai. Como é que eu vou saber de qual pai você tá se referindo? Não sei. Tem que chutar, tem que adivinhar. Porque geralmente eu só falo o pai mesmo e foi. Por que eu comecei a falar do meu pai mesmo que eu esqueci? O que eu tô querendo dizer é que eu sempre morei do lado de lá e depois do lado de cá. E morei de um lado e morei do outro. Eu sempre me mudei muito. Nunca na minha vida eu estudei mais de dois anos no mesmo colégio. Dois anos foi, tipo, o máximo. Porque eu já cheguei a trocar de escola umas cinco vezes no ano. Quatro vezes no ano só. Quando eu fiquei adulta, eu fiquei com esse mesmo negócio, entendeu? Eu não sou muito acostumada a ficar parada no mesmo lugar por muito tempo. Eu saí de casa com 18 anos e comecei a morar sozinha. E desde essa época, eu me mudava o tempo todo, tá ligado? Eu ficava numa casa por três meses. Eu gosto de mudança. E aqui, em casa o dia inteiro, eu tô sendo obrigada a lidar com as minhas piras e não tenho o que fazer. Tipo, antes eu pirava. Então eu ia... Vou fazer alguma coisa na minha vida. Aleatório. Eu vou pegar o carro agora e vou pra praia. Agora não. Agora eu pirei. Eu vou ficar... Continuar pirando. Vou abrir um pote de sorvete. Pedir no... No iFood. Pedir uma pizza. E pirar, pirar bastante. E eu tenho sentido, sei lá, muita crise. Inclusive, eu tava lendo um livro de psicologia ontem. Todo motivo de você sofrer é por você ter consciência do seu eu e ter a versão extrema ao seu eu de você querer ser outra pessoa. Se você é uma pessoa que você não se preocupa muito com as suas piras, você só vai, faz, não pensa muito. Aquela ignorância, né? Em relação a si mesmo é quase uma bênção. Que aí você não sofre. Só que ele diz que o único jeito de você ser feliz de verdade é você aceitando o seu verdadeiro eu e abraçando as suas peculiaridades. Desde que ela não faça mal pra outras pessoas. Importante. E aqui em casa o dia inteiro, ô meu Deus, tem um negócio que eu sou boa, que eu aceito no meu verdadeiro eu. É arrumar a pira pra arrumar defeito em mim. Vou botar uma música, porque meu dia tá muito silencioso, gente. Mas eu vou ter que deixar aqui uma outra música por causa dos direitos autorais. Sempre foi muito difícil pra mim aqui no canal postar vídeo falando o que eu peço. E foi muito difícil pra mim postar aquele vídeo. Depois que eu postei, eu me senti no primeiro dia, tipo, aliviada. Tipo, nossa, foi bom botar tudo isso pra fora e meu Deus. No dia seguinte eu tava muito mais surtada do que antes de ter postado. Porque eu fiquei, cara, e agora o que eu vou fazer? Porque eu falei que eu era diferente agora. E eu ia gravar apenas o que eu quisesse gravar e não sei o que lá. E esse último vídeo que eu postei do... Bolo do Olaf, ele atrasou. Porque eu demorei muito tempo editando ele. Eu demorei uns quatro dias editando. Geralmente eu não demoro tanto assim. E nem tem motivo, sabe? Porque ele nem ficou tão comprido. Geralmente meus vídeos brutos, eles têm duas horas. Ele ficou só com uma hora e trinta e cinco. Eu simplesmente, eu não conseguia saber o que eu tava fazendo. Eu não conseguia ter inspiração pra editar. Parece que cada música que eu colocava não encaixava. E que o negócio não tava ficando bom. E eu não conseguia. E eu começava a mexer. Eu me desconcentrava. Eu falei, meu Deus. Aí depois que eu postei ele, eu falei, tá, e agora? O que que eu vou gravar? O que que eu quero fazer? Eu não quero fazer nada. Agora eu não quero fazer nada. Eu não tenho vontade de gravar nenhuma das coisas que eu gravava. Eu não tenho vontade de gravar o que eu tô gravando. Mas eu acho que isso é meio hormonal, tá ligado? Porque vão sair os resultados dos meus exames de sangue. Eu me sentia realmente muito sonolenta. Parecia que o meu olho tava pesando, assim. Tipo, ah, eu não tenho capacidade. Só que a minha mente, ela não interpreta o meu corpo físico. As duas coisas funcionam separadamente. Separadamente. Pra minha mente, não importa se meu corpo tá cansado, se eu tô doente, não sei o que lá. Se eu não tô fazendo é porque eu sou uma inútil idiota. Eu tenho que morrer. Aí fiquei me perguntando, será que isso é uma crise dos 30? Porque eu tô com 28, né? As coisas começam a funcionar de uma maneira diferente na mente da gente. Sei lá, pra mim eu sinto isso. Eu não sei. Eu acho que eu tô com uma noção, assim, de que eu sou muito mais velha do que eu sou. Antes, quando eu tava com os 18 anos, o meu sonho basicamente era Vou casar, vou me vestir de noiva, vou arrumar um bom emprego, vou ganhar muito dinheiro, vou me sustentar e não vou depender mais de ninguém. Né? Acho que o sonho de vocês deve ser isso aí também, né? Eu não sei. Agora, quando eu visualizo os meus sonhos do futuro, eu tô grisalha. Eu acho que eu devo estar tendo uma crise dos 30. E parece que cada decisão que eu vou tomar agora vai definir quem eu vou ser no futuro. Não sei se isso faz sentido, porque só tô compartilhando uma pira mesmo. Vamos passear, vamos passear pela casa. Tamo muito parado aqui. Oi, neném. Não, você tá aqui. Vocês devem estar se perguntando onde é que tá a Ju, né? A Ju, ela tá lá embaixo fazendo coisas aleatórias. É muito difícil a gente ficar separada, assim. Eu acho que esse é um dia a parte na minha vida, porque geralmente a gente faz tudo juntas. Só que hoje eu precisava ter, sei lá, um momento só isso com vocês. Eu acho que de tanta pira pensando o que eu quero gravar de vídeo, não sei o que lá, eu resolvi fazer um vídeo sobre a minha própria pira, pra gente se abrir um pouco. Talvez esse seja o melhor jeito da gente se aproximar. Eu tenho que me acostumar ainda a abrir o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Eu tenho uma mania de achar que eu não mereço sentir. Quando eu comecei a namorar com a Ju, eu nem conhecia ela direito, sabe? Tipo, a gente nunca tinha tido longas conversas, porque ela é muito fechada. Mas eu não sei lá, eu senti uma atração química por ela, física, assim. Chegava por dela, meu corpo fazia tipo... E eu não achei que ela fosse me ensinar tanta coisa, sabe? E eu nunca aceitei que eu fosse uma pessoa que pudesse ter depressão. Eu sempre considerei como fraqueza. Não que as outras pessoas que tenham depressão sejam fracas. É um julgamento meu. Eu achava que se eu ficasse em depressão é porque eu não tava sendo forte o suficiente. Que eu era muito capaz de lidar com isso e não sentir tristeza. E era o meu mecanismo de defesa, tá ligado? Porque se eu fosse ficar deprimida por cada coisa que acontecia na minha vida, eu ia morrer com 7 anos de idade. Então, eu sempre achei errado ficar triste. Eu achava que eu tinha que ser feliz o tempo todo. Se vocês pudessem ver minha mente do Divertida Mente, ia ser tipo a felicidade falando pra a princesa Fica quieta, cala a boca aí, meu irmão! E a princesa lá num cantinho bem oprimida. E a felicidade falando, eu sou feliz, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz mesmo. E uma coisa assim, que foi um grande obstáculo que a gente passou, foi entender a tristeza. Porque ela é muito melancólica, a Ju. Ela é aquela pessoa assim, que ela não tem medo de sentir o que ela tá sentindo. Se ela tá triste, ela tá triste. Se ela tá feliz, ela tá feliz e geralmente ela tá triste. Eu não entendia, eu tentava consertar isso nela. Fazer de tudo pra ela ficar muito feliz. Se eu não visse ela sorridente, eu ficava muito frustrada. E daí eu ficava brava, eu ficava, mas o que que eu faço pra você, pra você ficar feliz? E ela, mano, mas ficar triste faz parte da minha natureza. Eu gosto de ficar triste às vezes, é natural, eu ficava de pouco. E aí eu comecei a chamar ela de tristeza, porque ela foi me ensinando que tá tudo bem. Ficar triste. Tá tudo bem. Ficar triste é algo maravilhoso, faz parte da gente. É como a gente lida com as coisas. É quando a gente desacelera um pouco pra parar pra pensar no que a gente tá fazendo. E é geralmente os momentos onde a gente tá mais criativo, assim. Né? Deve ser isso. Ou eu não aprendi direito a minha lição. Aí ela comprou esse ursinho pra mim. Já não lembro se foi eu que comprei pra ela ou ela comprou pra mim. Mas eu acho que ela comprou pra mim. A tristeza. Pra ela ficar de ursinho. Eu nunca gostei de demonstrar a tristeza, porque eu sempre achei que ia ser um pé no saco. Da vida dos outros. Eu fiquei, por que que eu vou falar pras pessoas que eu tô triste? Porque ninguém quer ver gente triste. Tristeza já não basta nossa. Eu quero ver pessoas felizes. Mas isso é mentira. Essa quarentena tá sendo muito louca pra mim. Eu tô muito inconstante. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Aí eu fugi um pouco das redes sociais. Eu comecei a parar de seguir gente que tava muito feliz. Porque eu ficava, essa pessoa só faz eu me sentir mais inútil. Mais descontrolada ainda do que eu tô sentindo. E eu tô pirando. Será que ela é muito mais foda que eu? Porque ela não tá pirando e eu tô. E eu senti até que as vezes que eu me abri. Porque teve vezes que eu não consegui me controlar. E eu fui pros histórios me abrir e falar tô triste. Teve muitas pessoas que se sentiram melhor com elas. E falaram assim, pô, tô passando por isso também. E quando eu comecei a ver algumas pessoas postando que elas não estavam tão bem. Que elas estavam tristes também, que também estavam pirando. Eu me senti bem. Eu me senti muito feliz. Será que é uma maldade no coração? Mas eu não tô feliz pela pessoa tá triste, tá ligado? Vamos deixar isso bem claro. Eu tô triste pela pessoa tá triste. Eu não quero que ela seja triste. Mas eu tô feliz por eu não ser a única que tá sofrendo nessa época. Porque tá sendo difícil pra todo mundo. Eu acho que a gente tá tendo que lidar com muita coisa. Muita coisa que a gente planejou não tá rolando. E a gente tá tendo que mudar tudo que a gente tá fazendo. As aulas tão sendo noava. Eu tinha tantas expectativas com a faculdade. Que ia ser incrível. Que eu ia postar um monte de vídeo de culinária. E agora parece que eu só tô esquecendo as coisas. Que eu não tô aprendendo nada. Eu odeio fazer vídeo falando essas coisas assim. Quando não é roteirizado. Porque eu viajo demais. Eu esqueço que eu tava falando roteir. E aí eu não concluo meus raciocinhos. Mas é assim que eu sou. É isso aí. É. Olha esse cabelo. Viu só como fazer aquele negócio assim é bom? Ó. Ai eu queria perguntar. O que que eu tô falando? Gostaria de deixar uma pergunta aqui para você. Eu quero ter filhos um dia. Eu acho que isso já tá bem claro. Um dia eu terei filhos. Vocês podem acompanhar esse canal aqui que terei filhos. Mas eu sempre planejei o nome das minhas filhas. E se um dia eu tiver um filho. Isso vai demorar pra caramba viu gente. Não vai criar expectativa não. É só porque sou muito aleatória. Eu nunca... Eu me sinto mal por não conseguir pensar em nomes legais de menino. Eu só tenho um monte de nome de menino. Eu vou ter que ter umas cinquenta menina para dar todos os nomes que eu pensei. Então. Se eu tô há vinte e oito anos pensando em que nome dá para o meu menino. Se eu tiver um menino um dia. Eu já quero me adiantar. Quero pedir ajuda. Comenta aqui embaixo. Que nome tu acha legal assim. Um nome bonito assim. Que não vai sofrer bullying na escola. Que não seja muito comum. Sei lá. Seja rápido de falar também. Não pode ser tipo. Esterovaldo. Porque eu fiz isso com meus gatos né. Porque um é Drácula. O outro é Tutankhamun. E o Dobie que a gente deu por causa do Andy do Harry Potter lá. Que a gente se arrepende. Porque ninguém lembra do Harry Potter quando eu falo. Ah meu cachorro é Dobie. E parece um nome tipo. Toby. Bobby. Ah wow. Sei lá. Coisas que pessoas dão de nome para cachorro. E aí os gatos a gente abreviou. Ninguém chama de Drácula o Tutankhamun. É Dractut. Com o nome de animal ainda. Então. Sei lá. Além disso. Eu preciso muito, 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 muito desesperadamente. Do seu feedback. Do que você achou sinceramente sobre esse vídeo. Esse é um vídeo que eu ainda sou um pouco travada para fazer. Não estou acostumada a me abrir. Eu acho que se a gente tiver uma conversa. E vocês comentarem. Conversarem comigo aqui nos comentários que eu vou ler. Eu vou me sentir muito mais próxima. E mais segura para trazer mais vídeos assim. E para a gente realmente conseguir fazer essa transformação nesse canal. Tá bom? Dá joinha aqui se você gostou. Compartilha esse vídeo com alguma pessoa que me assistia. Talvez antigamente parou de assistir. Talvez agora seja um novo momento da gente se reconectar com todos. E se inscreve. Se você acabou de chegar aqui. Tchau.